Nesse semestre, a SES criou a Farmácia Escola. O espaço oferece diversos serviços e medicamentos. A principal proposta da Farmácia Escola SES é oferecer à comunidade um atendimento farmacêutico diferenciado, com assistência farmacêutica e orientação adequada quanto ao uso de medicamentos. Com este serviço, a SES cumpre o seu papel social, realizando um atendimento diferenciado para a população. Entre os medicamentos, há produtos de marca e também os genéricos. Os estudantes do sexto período do curso atendem a comunidade sob a supervisão de seus professores. Como alunos, somos beneficiados em trabalhar junto à comunidade, aplicando na prática o que vemos na sala de aula. A Farmácia Escola SES funciona em horário comercial de segunda a sexta-feira e fica ao lado da clínica odontológica da faculdade. A SES. Nossa tradição é construir o seu futuro.